E vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo, mais um survival, então é isso aí galera, estamos aqui com o Stranger Deep, o inicial jogadinho do Stranger Deep aqui, um jogo bem conhecido aí né Eu joguei muito pouco esse jogo, porque na época eu joguei ele era, estava em Early X, a ser antecipado, então eu desci para jogar o jogo quando ele estivesse completo, é um tipo de jogo que, bom, eu não ia fazer muita coisa nele né, agora tem muita coisa para se fazer no jogo né, então eu vou dar uma testada ali para ver como é que está aqui, estou jogando a versão PC, eu tenho ele também no console Bom, o iniciozinho aqui né, similar o que né, quem jogou de fora sabe né, mesma coisa né, ó, o avião está como, igual uma bala Bom, o carinha ele provavelmente tem algum executivo né, nossa Agora vai cair dentro do mar, supostamente sobreviver né, que o bagulho é louco, acidente de avião nem é mole não amigo Nice, quer dizer, nice não, nice que começou o jogo, mas vamos lá, vamos lá, subo no bote do avião, vamos subir aqui, aqui do lado esquerdo, tranquilão Pronto Dia 1 Vamos lá né, bom, já estamos aqui agora, tranquilaço Relax, olha só quem já apareceu, está doido hein, dá um tempo filho, está doido, estou de jogo de, 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 no oceano, você está na área para poder desinclinar Bom, pressione para pegar o remo, cadê o remo, o remo está aqui? Remo pego, use o remo no bote salva-vidas para controlá-lo Nice Vamos picar a mula daqui, vá para a costa Claro Esse raio de tubarão louco aí, eu não quero nem ver ele Isso aí, isso aí Bom, eu joguei muito pouco esse jogo aqui, eu joguei esse jogo aqui uns... Deve ter jogado uma ou duas horas aí, eu tomei uma mordida de um bicho aí, fiquei envenenado Ó, pica a mula, deixa eu ver aqui Tem como guardar esse remo não cara? Tem aqui ó Nice Opa Peraí Ó, mas o bagulho vai sair... Vai sair para lá, que que é aquilo ali cara? Nossa Olha ali cara, que doideira cara, parece que é... Não sei se é... Opa, peraí, pano Isso aqui eu não sei se é procedural cara, vai ficar aqui ó Vamos botar um jogo essa bodega no chão Ah, a bolinha solta É... Eu não sei se é procedural essa bodega cara, tá parecendo que é Ixi Ó, tudo que acho aqui, vamos jogando aqui Já vi catrita e louca É... Joga aí Pinta na área Acho uma pedra Arraste o bote para a costa, segurando Eu tenho que fazer essas quests sim aqui cara ó Todo jogo sobreviver Se te der o quest, vai e faz Porque senão ele vai ficar aquilo ali meia hora ali em cima ali ó Então um jogatinho inteira Vamos lá, vou pegar ele aqui Prontinho Tá, e agora amigo Crie uma faca de pedra no menu de criação Faca de pedra feita Nice É... Destaque receita da faca refinada no menu de criação Pressione para destacar a receita Ah, é aqui cara Peraí, deixa eu ver uma coisa É só um toquinho só Pronto Faca de pedra destacado Receita de item Item destacada Deixa eu pegar uns itens aqui de uma vez aqui Pega o capim aí Fica no esquema aqui já no inventário né Bom, interessante esse jogo aqui que tem base de construção Ah, só para escolher uma ilha né Para você morar nela Mas provavelmente Vai ficar mais é... Andando do que tudo Menu de criação Deixa eu ver uma coisa Refinador de faca Tá... Tá... Destacado aqui Crio uma faca refinada Preciso de corda Pô, preciso de corda Como é que fabrica corda nessa bodega aqui hein Peraí Aqui é a construção Bom, vamos pegar fibra Provavelmente é com fibra né Crio uma faca refinada Provavelmente é com fibra Então vamos pegar um pouco de fibra né Tomar cuidado para não... Não tomar uma mordida de nenhum bicho aqui né Estou esquecendo disso Não vou tomar uma mordida de novo aqui Aí vai complicar minha vida Tomei uma mordida da última vez Jogando umas duas horas de jogatina Adiantou? Nada Não sabia fazer um antídoto Fui para o saco Fruta Oh, achei uma frutinha aqui cara Tem que ficar esperto aqui cara Tem que ficar esperto Acho que não vou cortar isso aqui tão fácil não cara Vamos chover uma coisa aqui cara Folhas fibrosa Folhas fibrosa Ah, tá aqui a corda ó Bom, uma corda Precisamos de um porrete Parece que sim né É melhor que você puxou uma fora aqui cara Agora... Peraí, 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 peraí Como é que eu faço colocar isso no inventário cara? Isso, mão vazia Nossa, sou um jumento também cara Bom, menu de criação Vamos fazer essa faca fibrosa aqui cara Como é que faz? Deixa eu ver aqui Preciso de um pedaço de pau Será que é isso aqui? É isso aqui mesmo Refinar Faca refinada Tá na área Pressione LB Para alternar entre modos do relógio Peraí Ah Pô, não explica direito não O bagulho não cara Tem que ir pelo instinto Ó, sede Rapaz, sede já A sede já tá como ali já Da que jeito hein Mate um caranguejo Você também pode pressionar RT para se agachar Hum Caranguejo Que calor Acho que preciso refrescar aí Com água bem gelada Ó, o caranguejo tá me dando uma surra aqui ué Tomei dano ainda Retira a caça do caranguejo Retira a caça do caranguejo Crio uma fogueira Crio uma broca de mão Ixi amigo O negócio aqui é tenso cara Fica na sombra aqui Bora criar uma fogueirinha amigo Deixa eu ver uma coisa aqui Onde que é o raio da fogueira Aqui fogueira pequena Ih, preciso de mais madeira Preciso de mais madeira É, preciso de quatro madeiras cara Tem que quebrar aqui hein Isso aí, nice Preciso de mais hein Maravilha Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos Vamos resolver o negócio da comida aqui Porque o negócio tá tenso Opa, não solta a faca não porcaria Bom, tá mais ou menos quase tudo aqui Fogueira Crio uma broca de mão Abrigo Abrigo Fogueira pequena Grande Espeto de chão Rapaz, tem coisa por bosta cara Colocaram bem coisa hein Rapaz, tem nível 2, nível 3 Rapaz, tem coisa por bosta cara Rapaz, o jogo tá da hora hein Tá doido Vamos lá, criar uma broca de mão aqui Tá feita Acendo uma fogueira usando a broca de mão Oh, nice Aí sim hein Cozinha a carne do caranguejo Nice, agacha aí e vamos ficar naquele esquema hein Pega o coco, acerte o coco Com a venda, papapá Será que fritou já isso aqui cara? Não, tá feito ainda não Pô, espera fazer essa carne aqui primeiro Vamos lá, vamos lá Será que demora muito tempo cara? Olha, tá ficando escuro já Opa, matou um pouco da fome hein Bom, agora é o coco hein Agora é o cocão Pega um coco segurando Para subir em árvore Nossa cara Bom, aqui deve ter algum aqui ó Não foi de olho na cobra aqui cara Vambora Vambora, vambora 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 Pegar o coco aqui Amigo Dó Pô Nossa cara Que jumentismo cara Será que não tem como virar não cara? Não tem como virar isso aqui ué Olha aí Olha aí Vou morrer desse jeito Pera aí, deixa eu ver onde lá tá o coco Tá do lado de cá Tomei dano pro bosta cara Olha lá Isso aí, isso aí Vamos pegar o coco Coco pego Coco pego Pica a mula Nice Asserte o coco com uma faca refinada Para cobri-lo Fica aí no chão aí Faca de pedra Acabei fazendo Fabricando a porcaria Nice Pressione a RT para beber água de coco Pegar o coco Agora bebe água de coco Deixa eu ver uma coisa Melhorou um pouco a água aqui né Corte uma palmeira com um machado Corete E colete as folhas para pegar as folhas da palmeira Crie um abrigo para você e posso dormir Mas pera aí Deixa eu ver uma coisa aqui Malho e o coco Não dá para comer ele, não dá não? Aí ó Não, não vou comer ele agora não Porque pode dar zebra Corte uma palmeira com um machado Vou ter que criar um machado ainda cara Como é que faz um machado aqui? Uma... é... Acorda a madeira e pedra É isso mesmo Vamos lá Vamos fazer uma pedrinha dessa aqui Eu já tenho uma Mas pera aí É duas Nossa Escuridão chegando cara Agora o bicho pegou hein Deixa eu ver como é que faz uma tocha aqui cara Acorda Deixa eu ver como é que faz a tocha cara Preciso da madeira aqui cara Eu não acho essa madeira não Onde está essa madeira aqui? Acho que lá de cá tem uma cara Ih rapaz tem não cara Caramba Vou ter que quebrar aqui É o jeito Não adianta, não tem pano Não, pano eu tenho Mas está ali Mas está no escuro do mesmo jeito Ó Não, mas já dá para pegar aqui Nice, esse bem que está... Está bem iluminado né cara Não, vai demorar Para a noite aqui demora lá Está subindo ainda a lua Até virar para cá Nossa Espera aí então Deixa eu ver uma coisa Corte uma pomeira com um machado Vamos criar um machado de uma vez Que é melhor cara Ó, estou precisando de Pegar mais uma pedra Vamos lá, vamos lá Pegar mais uma pedra aí A gente precisa criar mais um desse aqui A gente precisa criar mais um desse aqui A gente precisa criar mais um desse aqui Oxe Faca de pedra Não são duas? Para criar? Não entendi Pô, cria mais uma aí, porcaria Será que eu não tenho mais pedra cara? Acho que eu estou precisando de corda cara É isso mesmo cara Fazer corda aqui cara Cadê a corda? Pronto 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 Duas Nice Agora dá para fazer o machado Acho que eu estou com o inventário lotado Pera aí Acho que eu estou com o inventário lotado Vamos colocar um pouco de coisa aqui hein Solta aí Ae, feito Corte uma palmeira com um machado Pô Vamos cortar isso aqui mesmo cara Pô, vamos cortar isso aqui mesmo cara Nice Rapaz, tem nível agora? Eu não sabia que tinha nível não Puta, agora é RPG hein, da hora hein Corte aí hein Corte aí hein Será que corta mais um pedaço aqui cara? Tá doido, demorando por bosta cara É assim mesmo cara É a sobrevivência cabulosa aqui amigo Nossa Até as palmeiras também cara Nice Cria um abrigo para que você possa dormir e salvar o progresso Vamos lá Pera aí Pera aí A abrigo é onde? A abrigo é aqui ó Vamos lá Vamos lá, vamos lá Preciso de que? Preciso de corda Que eu preciso de fibra Tenho pouca fibra hein Vamos ver aqui Rapaz Rapaz, como é que eu coloco no chão essa bodega cara? Não vai ter como, vou ter que achar fibra mesmo cara Será? Será que aqui é figueira? Será que eu encontro fibra aqui? Não, aqui é galho Fibra, fibra, pra fazer corda Vamos lá Vamos lá Opa Vamos lá Vamos ver a gente acha mais Que raio que é isso? Mocego cara Nossa Aí não amigo Aí o bicho pega Bom Preciso de uma corda Coloco a corda aqui, preciso de uma corda Quatro palmeiras Mas eu posso carregar pra cá Estou lotadão Mas não coloco aqui É isso aí E um porrete Três porrete No caso Bora Vambora É, preciso de mais uma palmeira cara Opa, tem aqui Almocegado aí cara Nossa Bom, agora Cadê a porcaria da corda cara? Aqui ó Fica aí Bom, agora O nosso abrigo né Ó, vamos girar ele aqui Deixa aí de frente pra fogueira Opa Nice! Aí sim amigo Ó, a noite aqui dura muito tempo Assim, assim É real cara Assim é A sobrevivência fica mais real né A mais que um jogo nesse estilo aqui Que é mais uma coisa mais de náufrago É... E sobrevivência Mais realística A noite demorando mais tempo É interessante Bom, vamos dormir aqui pra nós salvar Não, vamos salvar primeiro Salvou Você quer dormir ou salvar? Salva 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 Eu nem vi se salvou cara Mas vamos dormir também Vamos tirar uma pá aqui Pá Iba, já vi quantas horas que é aqui 5 e 13 cara Tô com muita ansiedade Tô com muita ansiedade Tô no sal Bom, então é isso aí galera Esse foi o Stranger Deep Minha primeira Bom, bem dizer Bem dizer né Minha primeira jogatina do Stranger Deep aqui É... A primeira vez que eu joguei Tava em acesso antecipado O jogo Não tava full Aqui me parece que tá bem completo E tá interessante Fluindo muito bem E graficamente também bonito Não tem o que reclamar Esse jogo aqui é muito bom Vi falar muito bem dele Por muito tempo As pessoas muito tempo jogando o jogo Eu falei agora é a hora né Já atualizou bem Já tá em console Já tá em tudo agora Tá na hora né Na hora de começar a jogar o jogo né Que já tem o que A última atualização dele Acho que foi em dois mil Foi em janeiro E já tem o que Uns... Janeiro, março, abril, março Quatro meses sem atualização Provavelmente É... Eles já tão finalizando esse jogo né Bom, então é isso aí galera A gente vai ficando por aqui Vou salvar mais uma vez aqui E até o próximo vídeo Fui! Tchau!